Fala aí galera, vou mostrar a vocês aqui, isso aqui é um coco, eu acabei de descascar ele e aqui ele já estava começando a germinar, ele já ia virar uma nova planta, um novo coqueiro. Quando o coco está assim pessoal, germinando, querendo nascer, a gente encontra dentro dele a chamada maçã do coco. Para o pessoal que não conhece, eu vou estar abrindo aqui para a gente ver. Olha a água aqui descendo, está enchendo um copinho aqui com a água. E agora eu vou estar mostrando a vocês aqui, a chamada maçã do coco, olha aí o que deu de água. Ainda tem água ainda, mas aqui dentro está o segredo, aqui dentro está a iguaria. Olha isso. Cara, isso aqui é uma maravilha, para quem não conhece, já postei no canal uma vez, o pessoal não conhecia pelo Brasil afora aí. O pessoal nunca ouviu falar nisso aqui, isso aqui nada mais é do que a água do coco que solidifica, né? É o processo da germinação, ela vai solidificando, isso aqui vai virar proteína para a planta, né? O coqueiro que vai crescer posteriormente. Isso aqui pessoal, maravilhoso. Quem toma água de coco, isso aqui multiplica por 10 vezes a água de coco. É isso aqui, o gosto aí de água de coco concentrado. É chamada aqui de maçã do coco. Olha só o barulho que faz como se estivesse comendo uma maçã, olha. Galera, muito bom, muito bom. Maravilhoso, delicioso. Lembra muito aí aquela espuma expansiva, até a consistência, esponjosa. Cara, maravilhoso, certo? Algumas chegam a tomar o coco inteiro, dependendo do tamanho do broto. Beleza? Só mostrar pra vocês aí, desculpa o vídeo muito demorado. Só pra termos de curiosidade, pra quem quiser experimentar, tá aqui. Show! Valeu! Tchau! Música Música